Como que você está? Você, sua família, sua saúde? Então, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com o senhor. Na verdade, devido à necessidade, também me tornei um aluno. O senhor tem acompanhado o seu trabalho e quero parabenizar o senhor. Na verdade, são assuntos muito importantes, né? E a gente adquire conhecimento, mesmo não cursando direito, mas a gente acaba conhecendo bastante e assim aprender a adquirir o senhor. Até porque, na verdade, entrei em contato para fazer essa consulta com o senhor. Eu agradeço, viu? Mais um professor, você ganhou um amigo. Sempre que você tiver algum problema na alçada que seja direito civil, direito consumidor, eu estou aqui para ajudar, está com muito carinho. Hoje, o livro mais vendido de uso campeão é o meu. Eu atuo no Brasil todo com direito imobiliário, com uso campeão, muito focado nessa área, apesar de ser professor de direito civil e direito consumidor, mas eu sou, o escritório é muito focado nessa área de direito imobiliário. Então, tenho vários exemplos de alunos e exemplos aqui do escritório. E sempre vou te falar a verdade, se dá ou não dá, se dá para fazer sem gastar, como gastar menos. Não estou aqui para vender nada, estou aqui para ajudar, viu? Muito obrigado. Eu vou fazer, assim, doutor, algumas perguntas aleatórias na questão de desapropriação. Tá bom. Até porque, na verdade, nós somos desapropriados e nós temos, assim, um processo em andamento. Tá. E aí, o que é importante a gente ouvir outros profissionais, até para a gente ganhar um pouco mais de conhecimento e tal. Então, vou fazer a primeira pergunta para o senhor. Se o senhor não entender, não sei se o senhor está me ouvindo bem, se está tudo certo aí. Estou te ouvindo bem, viu? Estou te vendo bem. Então, beleza. Eu vou fazer as perguntas e aí, se o senhor tiver dificuldade de interpretar ela, eu posso repetir. Tá bom, tá bom. Na verdade, eu vou procurar de uma forma, fazer de uma forma que o senhor consiga entender e que eu consiga também passar de uma forma simples. Em uma desapropriação de um imóvel comercial, os imóveis todos locados. Na verdade, um imóvel que tinha várias portas comerciais, que a gente utilizava como locação. Era uma ponte de renda que nós tínhamos. De fato, nós temos direito de quê? Danos emergentes, lucros cessantes e outros. Qual seria, na verdade, o direito real que nós teríamos de um imóvel comercial que nós tínhamos, que era locado, que era uma ponte de renda e aquilo que nós tínhamos de direito de fato? Na desapropriação, até a Constituição Federal, ela fala isso, que tem que ser indenizado. Então, você tem que ser indenizado. Mas quem que é indenizado na desapropriação? Em regra do proprietário. Brasil, né? A indenização tem que ser justa e rápida. Prévia, né? Quer dizer, rápida. A gente sabe que não é bem assim. Vindo na teoria, na prática, é diferente. Na prática, você tem que, na primeira fase, que é a fase administrativa, você tem que questionar, brigar para receber um valor maior. E, muitas vezes, na segunda fase, que é a fase judicial, a mesma coisa, né? Talvez você tenha que questionar a avaliação que foi feita, que não corresponde à realidade. Quando envolve comércio, o ideal é você brigar por um fundo de comércio. Por quê? Você tem uma clientela. Uma clientela que você desenvolveu ali. Então, você tem direito de brigar por isso, né? Você tem direito de receber o prejuízo que você tem. Várias teorias, várias doutrinas, vários julgados diferentes. Isso é um tema polêmico. Ainda é um tema polêmico de desapropriação no Brasil. Mas, de fato, você tem que receber a indenização. Quem recebe a indenização é o proprietário do imóvel. Por isso, quando nós temos a posse, a gente distribui o campeão. Distribui o campeão para forçar e conseguir receber. Tem uma chance de receber. Agora, no seu caso, você é proprietário ou é inquilino do imóvel comercial? Não. Na verdade, o imóvel é nosso. E nós locamos. Eram vários inquilinos que a gente tinha uma renda lançada de R$ 6 mil. Eram vários, na verdade, 4 comercial e 3 residencial. Seria 4 comércio e 3 residência. Que, na verdade, dentro de uma área de 610 metros, mais ou menos, que eles desapropriavam. Então, o que acontece? Em função dessas portas, ali tinha uma adega que era locada para eles, uma oficina de moto, uma oficina de carro e um restaurante e uma lojinha de diversos. Na verdade, tinha um comércio, eram 5 comércios que estavam todos locados e 3 moradias. Embora as moradias fossem simples, mas existem também as moradias e a pessoa... E outra, uma receita para vocês. Uma receita boa, ajuda, né? Então, tudo a título de locação. Todos eles locação. O único porém é que, tanto para facilitar tanto o inquilino quanto para nós, a gente fazia sempre contratos pequenos, de um ano. O que, na verdade, é assim, o imóvel sendo comercial, é interessante sempre estar alugado. Aí, na hora da gente praticar o preço razoável, acessível, é tanto que, na verdade, sempre que tinha alguma coisa, por exemplo, um inquilino querendo sair, já tinha dois ou três querendo entrar. Então, na verdade, sempre tinha... Embora que a gente sempre fazia de contratos, de curto prazo. O inquilino dando tudo certo, pagando certinho, estava bom para ele, bom para mim, a gente permanecia sem problema nenhum. Então, o que acontece? Uma dessas situações, eu imaginava a questão do núcleo cessante. Ou núcleo cessante e danos emergentes, a gente pensa que, na verdade, o profissional está atuando dentro do processo da desapropriação, ele está falando. Mas parece que o juiz não está interpretando muito. Então, acontece, não sei se talvez teria que fazer uma ação própria, alguma coisa do tipo. Não sei se seria isso. A desapropriação, ela é uma intervenção, é uma intervenção do Estado. Eu acho absurdo, depois a gente fala, ah, eu sou dono do imóvel, existe uma segurança absoluta. Não existe nada nesse país, na vida não tem. E a desapropriação é um ato compulsório. Então, tem duas fases. A fase administrativa, você é comunicado, pode forçar um acordo e ser resolvido ali. E na segunda, você nega, fala, não concorda com o valor da indenização, ou não concorda com a desapropriação, ela vai para o judicial. É muito difícil você evitar uma desapropriação. O que a gente consegue fazer, com base na prática, muitas vezes é aumentar o valor da indenização. E talvez ganhar tempo. Em muitos casos, dá para ganhar tempo. Já chegamos aqui a ganhar no escritório, dois anos, três anos, a gente trazou bem a desapropriação. Então, dá para ganhar tempo. Isso é fato. E dá para aumentar a indenização. Impedir a desapropriação é muito difícil. Pode até ocorrer. Tivemos um caso em São Caetano do Sul, que iria ser feito um terminal. E aí, nós conseguimos ganhar tempo e a prefeitura mudou. Ganhou um outro prefeito de outro partido político e abandonaram aquele projeto. Literalmente, abandonaram. E aí, olha que absurdo, né? Existe o uso campeão para você reaver a propriedade. Porque São Caetano do Sul tinha feito o quê? Tinha se tornado já dono desse imóvel, o município. Ocorreu a desapropriação, de fato. Como não ocorreu na prática a desapropriação, o cliente continuou lá, nós tivemos que fazer um uso campeão para inverter a situação e ainda voltar a ser dono. Olha o absurdo, né? Então, hoje, o que você pode fazer? Você pode discutir a situação da avaliação, a situação da indenização. Você pode, é um direito seu. E você pode atrasar. Atrasar, você pode impactar num acordo, onde o município, a companhia, o ente federativo, ele aceita pagar uma... Existe acordo também com os entes federativos, né? Me fala uma coisa. Nesse imóvel hoje, na matrícula, aparece o seu nome? Não, na verdade, é assim. Nós compramos, inclusive, tem o uso campeão em andamento. Por quê? Porque, na verdade, nós compramos dos herdeiros. Os herdeiros também é falecido. Então, não tem como fazer, porque não tinha inventário, uma certa coisa. Então, a gente achou mais fácil distribuir o inventário. Aliás, o uso campeão. Não, não como, ainda está constando no antigo proprietário que já é falecido há 40, 50 anos. Então, acontece, nós estamos discutindo isso aí. Mas aí, o que acontece? A nossa preocupação seria sobre a questão, de fato, dos valores. Sobre a questão até da gente receber a indenização, como está em andamento o uso campeão e tal. E depois, a lei fala que tem que estar na matrícula, está uma certa coisa, o nome da pessoa que está sendo estrapeada. A gente queria saber, de fato, se a gente tem direito de pleitear. Se dá para pleitear no mesmo processo da indenização, ou se é necessário ter uma ação própria, separada desse lucro cessante dos danos emergentes. Entendi. Isso que é mais... Eu queria saber do senhor isso daí. Depois, a gente vai estar passando ou fazer outras perguntas. E aí, o que acontece, no outro lado, eu vou deixar com a secretária um recado para o senhor, porque a gente está conversando posterior. Tá bom, tá bom. Pode estar comigo, do jeito que for bom para você, tá? Estou aqui para te ajudar, quero o seu bem, você ganhou mais com o professor, você ganhou um amigo. A desapropriação, o correto é discutir valores dentro dela. Quando eu discuto dentro da desapropriação, na fase administrativa, na fase judicial, e não dá certo, aí eu posso pleitear por fora do Estado perdas e danos. Eu posso fazer isso sim, mas eu só posso fazer isso depois que eu esgotar as tentativas no procedimento judicial e extrajudicial. Entendeu? Se eu não questionar isso, eu vou ter dificuldade de ter sucesso na ação de perdas e danos. Entendi. Vou partir, então, com a outra pergunta. Qual o prazo razoável que a justiça determina para se fazer a perícia definitiva da desapropriação? Na verdade, é assim, eu acredito que possa acontecer de casos e casos, mas eu creio que dentro de uma razoabilidade de um tempo, entre a perícia prévia e a perícia definitiva, o senhor teria, assim, alguma noção que pudesse me informar? Depende muito do Estado, do município, né? Mas, normalmente, essa avaliação tem que ser feita dentro de 60, 90 dias do ato, né? O que é o ato? É o ato que criou essa possibilidade de desapropriação. Então, depois que é feito o procedimento interno de desapropriação, nós temos que ter uma avaliação logo mais, antes de iniciar o contato, a comunicação administrativa. Então, isso já deveria ter sido feito, né? Então, na verdade, nós estamos num processo há mais ou menos dois anos e quatro meses. Sendo que foi feita uma perícia prévia, e mais ou menos há dois anos foi feita essa prévia, e somente amanhã vai ser feita a definitiva. Porém, eu creio que vai ficar difícil para o perito judicial argumentar e fazer, até, inclusive, elaborar esse laudo, porque a obra, na verdade, não foi mexida. Foi apenas ter unido a propriedade, as casas, e, na verdade, não foi iniciada nenhuma. Então, o que acontece? A obra está parada, gerando para a gente prejuízo, porque se tivesse alugado, a gente teria, por exemplo, nesses dois anos, pelo menos 150 mil de renda do aluguel. Então, sem falar que a concessionária, ela entrou com o processo pedindo urgência, porque tinha pressa para se cumprir o projeto, o projeto da duplicação da rodovia. E, na verdade, ela quis pressa para a emissão da posse, mas não teve pressa para se concluir a obra. E a justiça também foi muito lenta, porque se demorou dois anos, gerando prejuízo enorme, uma situação muito difícil. E o que acontece? Agora, amanhã, se marcou a perícia. Amanhã, o perito judicial estará vindo aqui na parte da municípia para fazer essa perícia. Até, na verdade, fizemos contato com o perito assistente também, em todos os trâmites legais e tal, a gente está tentando fazer para ter uma... Tu me fala uma coisa, já está na fase judicial, então já não está na fase administrativa. Já virou processo. Então, na verdade, o processo está caminhando. Está caminhando. É, tem, na verdade, dois anos. Por isso que o senhor está falando de 60 dias, vamos falar que o que mais tardar fossem 3 meses, 90 dias, que eu acho que seria uma coisa razoável, né, a justiça fazer a perícia prévia e depois fazer a definitiva. Até porque, para a gente ganhar, o processo fica totalmente parado, porque sem a perícia, o juiz não pode dar andamento na causa. E, nesse caso, de demorar tanto tempo, o senhor acha que o profissional, ele tinha condição de acionar a justiça e pedir para mais agilidade na questão da perícia? Pode, pode fazer sim. Na verdade, tanto na fase extrajudicial, que é um procedimento mais difícil, né, é peticionamento, não tem alguém para julgar. É um procedimento do próprio Estado, do próprio município, da própria União. Mas, nessa fase que está, que é judicial, dá para fazer sim. Você pode questionar. Você pode fazer uma petição informando, que é um absurdo, né, a demora na avaliação, a demora na entrega da avaliação, requer antecipação. Então, você pode questionar. Só precisa tomar cuidado, porque, para você, é interessante que essa desapropriação demore, e não seja rápida. Então, você peticionando um puxão de orelha, pode ser que o juiz faça o quê? Juiz, juiza, entregue a avaliação, né? E, se o avaliador demorar seis meses, para você é vantagem, entendeu? Mas, então, na verdade é assim... Porque, ele apresentando a avaliação, você tem o direito de questionar. É um direito seu impugnar. Não, entendi, doutor. Mas, eu estou dizendo, porque, o que acontece? Embora, a gente já viu, inclusive, até mesmo, aí, da matéria do Jor, sobre a questão de posse. Embora, nós não tenhamos o nosso nome na matrícula, mas, nós temos a posse no contexto, que nós compramos aqui faz mais de 20 anos. Nunca tivemos nenhuma oposição de ninguém. Então, é mais do que provado. Tanto que, a justiça nos reconheceu no processo como assistente de consórcio. Então, aí, o que acontece? Embora, esteja ainda em andamento, o uso campeão, para se fazer a matrícula, tudo isso, nós, eu acredito que não vai ter problema, porque nós, nem no capião, o uso campeão, e nem nessa desapropriação, não tivemos nenhuma manifestação de terceiro, que pudesse empugnar, ou coisa do tipo. Então, são coisas que a gente fica um pouco preocupado, porque o tempo, na verdade, judia bastante. Você tem um mundo, você tem uma condição de vida, e você perde, é mesmo como um pai de família perdeu o emprego, fala, você não vai receber agora, e a gente fica totalmente... Mas, tudo bem, vamos lá. Então, o senhor acha que, na verdade... Agora, me fala uma coisa, viu? Só para não esquecer que é importante. O que faz você receber a indenização, quando nós não somos proprietários, é o uso campeão. Mas você tem que saber movimentar esse instrumento. O que você tem que fazer? Você tem que falar para o advogado, ou a advogada que está fazendo o uso campeão, ele tem que pedir uma verbação premonitória. O que é uma verbação premonitória? Presta atenção que é importante que eu souber, hein? O advogado vai fazer uma petição, advogado ou advogada, do uso campeão, o seu advogado. Ele faz uma petição, e pede para o juiz pedir um ofício, mandar para o cartório, para fazer constar, através desse ofício, esse mandado judicial, para fazer constar na matrícula do imóvel, o seu uso campeão. Porque gera publicidade. Porque senão, o Estado, o município, a União, vai alegar o quê? Não, só o uso campeão da mente, não vou pagar para você, não. Você sujando a matrícula, você consegue receber a indenização com mais facilidade, entendeu? Chama averbação premonitória. A verbação premonitória. Pré-monitória. Isso. A verbação premonitória. Isso mesmo. Tá certo. Então, a gente vai estar valendo, evidenciando isso. Outra situação. A justiça reconhece a avaliação de corretores com CRESC? Reconhece. Reconhece, sim. Na verdade, a avaliação pode ser feita por corretores, por engenheiros, arquitetos e tem outros profissionais também. Não é um trabalho exclusivo, mas reconhece, sim. Tem credibilidade. Como tem, na verdade, um perito assistente que fez um trabalho de levantamento do valor e também nós pedimos para corretores que trabalham na localização, na área, para ele fazer uma afaliação porque era importante a gente ter documentos, porque a distorção do valor é muito grande. É muito alto, por exemplo. A lei fala que a indenização deve ser prévia e justa para que eu possa recompor o perito. Por exemplo, eu perdi um imóvel. Meu imóvel tinha um valor. Se eu fosse comprar uma outra propriedade com as mesmas características, com o dinheiro que a perícia está levantando com a perícia, que a provisória levantou, eu não consigo comprar nem a metade. Então, por isso, no início, eu pedi para três corretores fazer a avaliação, fizemos, temos os documentos, tudo certinho com CRESC, mas então é importante, na verdade, a justiça reconhece a avaliação dos corretores também. Bem, reconhece sim. Tem corretores que têm algo a mais, eles fazem um curso, chama, tem vários nomes diferentes, acaba tendo uma credibilidade maior, mas de fato, entre as profissões do corretor de imóveis, ele pode fazer a avaliação sim e tem que ser reconhecida. É reconhecida, viu? Tá bom, vamos lá, o senhor acha grave o perito judicial anexar o laudo pericial do meu vizinho no meu processo, embora ele tenha informado o equivo, mas a perícia permanece no meu processo até hoje. Ele, me explica de novo isso, o perito, o que ele fez? O perito, na verdade, o perito judicial, ele fez várias avaliações aqui na região e o meu vizinho, ele pegou o laudo do meu vizinho e anexou no meu processo. Ele, na verdade, teve um engano. Ele pegou e se enganou e colocou o laudo do meu vizinho no meu processo. Eu imagino que isso possa, na verdade, levar o juiz a erro, porque você tem discutindo ali um assunto que não é pertinente ao meu caso, à minha área e tal. E o que que ocorre? Na verdade, eu entendo que o profissional que está atuando no meu processo, ele deveria, na verdade, detectar essa falha e de imediato pedir para o juiz fazer o conserto ou até mesmo o próprio perito, uma vez que ele tem acesso ao processo e da mesma forma que ele informou que houve o equivo, que ele tinha que ter pedido para fazer o conserto, tirar aquilo ali para não levar o juiz a erro e nem que a pouco ficar um produto fora daquilo que é o nosso produto, você está entendendo? Aí depois, o profissional até pediu para o juiz para fazer a mudança de perito, discordando dos valores, das formas que ele vinha se manifestando. aí o juiz interpretou que não, que ele era uma pessoa de confiança do juiz e permaneceu no caso. O senhor acha grave? É grave, mas tem um lado bom. Você vê, duas coisas estão te fortalecendo, te ajudando. Primeiro, você foi muito inteligente, você fez o uso campeão, porque se você não fizesse o uso campeão, você não iria receber a indenização, não iria mesmo. Só está faltando a verbação promenitória para evitar qualquer questionamento em relação a isso. Tem que fazer. Agora, em relação à avaliação, você deu sorte. Tem erros que dão sorte, dão certo na vida, eu falo. E esse foi um deles, porque como juntou a avaliação do imóvel errado, cabe o quê? Cabe a nulidade de todo o procedimento. Ou seja, você já tem uma tese para fazer o recurso de apelação, já tem uma tese para fazer o recurso especial extraordinário, sem querer, querendo, cai no teu colo a possibilidade de usar bem teses para segurar e se você quiser um bom tempo. Então, mas é que agora, na verdade, na altura que está a situação, o imóvel já foi desmontado, os inquilinos já foram embora, perdemos a renda. Então, não tem muito que segurar. Não seria vantajoso segurar o imóvel, vamos dizer assim, atrasar o procedimento de desapropriação. Agora, eu queria que, na verdade, tentar fazer a avaliação mais justa possível e tentar fazer com que a gente conseguisse êxito para conseguir fazer o levantamento dos recursos. Então, tudo bem, nesse caso, o senhor acha que é uma coisa grave, maravilha. Isso aí, eu também acho que não existe, porque é uma perícia, já fala perícia, é algo sofisticado, algo muito sério. Então, eu acho que realmente o perito errou. Muito bem que ele errou, todo mundo erra, nós somos humanos, mas deveria ter consertado. Essa é uma situação e aquele laudo permanece, embora com aquela ressalva, permanece. isso é maravilhoso, porque, queira ou não queira, mesmo o Estado, a União, pagando a indenização, você já tem um motivo para pedir perdas e danos. O que aconteceu, acabou te ajudando de certa forma, porque aquela tese que a gente estava conversando, agora sim, ela é muito eficaz, porque você pode fazer uma ação de perdas e danos e vai resultar em sucesso, porque foi um erro gravíssimo. Como que eu apresento uma avaliação de outro imóvel, o imóvel do vizinho? Não tem nada na mesma coisa com a outra. Ou seja, aconteceu o nexo de causalidade, ou seja, prejuízo e resultado. Então, você consegue ter uma conexão para poder pedir perdas e danos e aumentar, talvez, um valor bem considerável em relação à indenização. Entendi. Entendi. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. A concessionária fez um pedido para a justiça. Talvez até falei um pouco anterior, mas vamos recapitular. A concessionária fez o pedido para a justiça para a emissão de forma emergencial, a lei dando pressa para a execução das obras. Porém, já se fazem dois anos e quatro meses que perderam as rendas e os alugueres e a concessionária não fez nada, só fez a demolição de parte da propriedade. O senhor vê alguma possibilidade de se discutir com a concessionária uma vez que esse óbvio sempre esteve alocado e com certeza estaria alocado caso não houvesse ainda saído a emissão de posse eu ganharia no mínimo 150 mil. O senhor acha uma possibilidade de discutir uma vez que ela fez a desapropriação mas não fez a execução da obra e ela estava dentro do pressa? Tem a possibilidade de discutir isso sim. Tem sim. É mais um motivo que dá para atrelar essas perdas e danos futuras. Dá para fazer sim. Mas é importante duas dicas. No uso do capião tem que ocorrer a averbação promenitória para você não ter risco na hora de pagar ou não pagar o pedido não for definido e aí eles ganham tempo aí o prejuízo é maior e tem que levar isso para o processo. Tem que mencionar isso no processo. Entendi. Entendi. Quais os critérios para a atualização dos valores das indenizações de desapropriação? Exemplo. Se a propriedade em 2021 valia 500 mil qual órgão seria capaz de atualizar esse valor no ano de 2024? Infelizmente é um tema polêmico. O correto é ter uma atualização conforme como tem ação judicial tem ação tem que ter uma atualização conforme o Tribunal de Justiça que é uma boa atualização é uma atualização que ultrapassa a poupança 1,5%. Então em regra é um tema polêmico tem discussões mas em regra tem que seguir o percentual do Tribunal de Justiça essa atualização desse valor. tem que seguir tem que seguir tem que seguir na verdade eu estive estudando doutor e eu vi alguma coisa sobre uma avaliação de imóveis por exemplo nos 10 nos 10 anos de 2000 2022 deu mais ou menos 97% quase 100% mas aí são situações diferentes o valor tem que ser atualizado pelo Tribunal de Justiça mensal agora o que o amigo está me falando é a defasagem quando a avaliação que é feita demora muito para chegar ao final do procedimento de desapropriação existe um período normalmente superior a 3 meses ou 6 meses normalmente é 6 meses aí você tem o direito de discutir nessas perdas e danos a defasagem a defasagem que ocorreu em virtude do período da avaliação e a desapropriação propriamente dita ou pagamento entendi entendi vamos lá para a próxima dá para discutir isso lá na perdas e danos tá qual a opinião do senhor referente a perícia definitiva tendo em vista que a obra do entroncamento não foi iniciada sendo assim o perito judicial terá ou não terá como descrever o local se sofreu valorização ou desvalorização pois o perito judicial nem conhece o projeto executivo o senhor acho que já respondeu mas assim se o senhor puder recapitular para mim o que o senhor acha como que na verdade o senhor interpretaria essa situação porque se nem o perito que é o perito do juiz não tem conhecimento do processo do projeto executivo como vai ficar como que ele pode na verdade elaborar o senhor acha que que o laudo dele vai ser convencedor ou terá condição de o juiz poder julgar uma vez que será que terá elemento suficiente para convencer o juiz se está certo se está errado no seu caso já deram uma brecha a partir do momento que foi juntada uma avaliação equivocada pronto já acabam perdas e danos e aí você vai somando outras questões outra questão também é a avaliação que foi feita e o pagamento quando ele vai ser feito se existe essa diferença superior a três meses e muito melhor ainda para a ação se for superior a seis meses então você já tem o que perdas e danos do atraso do pagamento você tem perdas e danos do erro da avaliação e você tem perdas e danos da defasagem do valor da avaliação entendeu essa ação sua agora você me contando a gente conversando aqui de forma aprofundada ela ganhou força ganhou outro tipo de força na verdade depois eu vou mandar para a secretária algumas coisas para a gente voltar a conversar sobre esse assunto eu tenho mais uma pergunta para fazer não sei como está o tempo não tem tempo sim fica à vontade pode fazer sim estou aqui para te ajudar viu fica tranquilo isso é normal porque a gente vai conversando e eu acabo até respondendo perguntas que inicialmente você ia fazer isso é normal fica à vontade importante você sair daqui bem orientado você e a esposa compramos a propriedade há mais de 20 anos desde então sempre trabalhamos com locações atualmente tínhamos uma renda de 6.060 reais em caso de direito de lucro cessante e danos emergentes o senhor arriscaria um valor para que se pudesse se pedir de indenização embora os contratos eram curtos de prazo mas sempre estavam alugar os imóveis e sempre eram renovados em virtude de praticarmos preços acessíveis caso houvesse alguma desocupação quando adquirimos a propriedade projetamos que seria a nossa aposentadoria para o futuro então o que acontece a gente compra a propriedade se projeta vai trabalhando arrumando melhorando construindo e você diz assim isso aqui vai ser minha aposentadoria para o futuro embora os contratos eram curtos sempre assim um ano dois anos todos estavam ali perto de se vencer mas alguns até inclusive um inquilino até inclusive nós renovamos e trouxemos para o outro prédio outros três inquilinos estão trabalhando praticamente no mesmo parteirão 100 metros de onde era o imóvel que estava que foi desapropriado um estava um pouquinho mais 300 metros mas está tudo ao redor então com certeza eles ficariam ali e seriam renovados porque na verdade o ponto é bom eles tinham um aluguel um preço razoável o senhor arriscaria tendo em vista que nós tínhamos uma renda de 6.060 reais se discutir em termos de lucro cessante e danos emergentes o senhor arriscaria um valor? o senhor arriscaria hoje tem até o valor na verdade quem for fazer essa ação de perdas de danos tem que saber fazer não pode ser copia e cola de internet tem que ser um especialista pode ser aventureiro porque senão vai fazer besteira como que funciona isso essa perdas de danos você tem que fazer valores diferentes você vai majorar isso então você tem um prejuízo a partir do momento que foi apresentado o laudo errado apresentou o laudo errado da casa errada um prejuízo esse prejuízo segundo a jurisprudência ele te dá de direito de 5 até 12 mil reais de indenização segundo a jurisprudência é uma situação outra situação é que esse imóvel foi feito isso inclusive dá pra pedir na perdas de danos ou dá pra usar como uma uma numidade dentro de um recurso é que pra você já não compensa que os inquilinos saíram não compensa atrasar em relação a perdas de danos daria pra fazer uma outra tese um outro pedido dizendo que era o sustento de vocês não só algo futuro uma aposentadoria mas de hoje era um valor essencial e aí vocês calculam isso pelo menos vezes 30 faz um cálculo vezes 30 não é algo que vai suprir que seria talvez mas existe jurisprudência de uma organização de 15 até 30 vezes o alô perdido entendeu vocês tem um contrato de locação escrito né tem isso é muito bom isso é muito bom que ajuda essa tese que eu estou te falando dos inquilinos pagando aluguel pra vocês ela é muito utilizada também com imóvel comercial de 15 a 30 então eu tenho um imóvel comercial queimeu e fui desapropriado eu perdi meu ponto comercial então eu tenho o direito de receber o fundo de comércio no caso de vocês é o fundo de receita o nome correto é porque na verdade assim como nós somos o dono então talvez quem poderia preencher o fundo de comércio são aqueles que estavam sendo como inquilinos né é eu não sei o que que eu não sei o que que na verdade a concessionária fez com os inquilinos que na verdade eles aterrorizaram todo o lucro e acabou saindo todo mundo meio rápido eu não sei se eles receberam algum tipo de ajuda indenização desse tipo não entrei nesse mérito mas beleza outra pergunta no caso do litígio na desapropriação na fase de recursos superiores caso o desapropriado queira pedir o levantamento dos valores ou seja geralmente quando é litigioso se pede 80% do levantamento do valor é isso mesmo o senhor entende e a justiça costuma autorizar nós temos aqui três situações a oferta inicial que a concessionária fez depois saiu a perícia provisória que é o outro valor e possivelmente vai sair agora na perícia definitiva que eu acredito que seria um valor maior do que essas três situações eu acho que dificilmente o perito vai baixar mas tudo bem dentro dessa situação se a gente vai pedir autorização do juiz para o levantamento costumeiramente a justiça costuma dar a autorização para se levantar os 80% do valor da oferta inicial ou da perícia prévia ou da perícia definitiva o que o senhor costuma na verdade também é um tema polêmico tem muitas discussões o Brasil é muito grande mas em regra você consegue fazer um levantamento de 80% sim ainda mais no caso de vocês porque dá para provar que é caráter alimentar vocês viviam disso ou era a maior receita uma das principais receitas então dá para trabalhar assim para conseguir um levantamento maior e mais efetivo dá sim sempre da da perícia definitiva sempre sempre é da perícia definitiva agora eu sei que não é legal o que aconteceu mas o lado bom disso tudo que há perdas e danos que não é uma ação tão fácil de ganhar não é uma ação tão fácil de ter boas teses no caso dessa desapropriação de vocês dá para trabalhar muito bem nessa ação porque foram erros graves apresentava a avaliação errada houve uma defasagem então vamos somando tudo isso existe a chance de ter sucesso sim no início do processo o perito judicial levantou um valor na perícia provisória esse valor ainda permanece em depósito após dois anos o perito apresentou um novo valor acima do valor da inicial perito pera 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 estou fazendo o perito judicial levantou um valor na perícia provisória esse valor ainda permanece em depósito após dois anos o perito apresenta um novo valor acima do valor da perícia da perícia inicial na perícia definitiva exemplo na provisória era 700 mil na definitiva 1 milhão o juiz vai mandar fazer o complemento vamos supor que o perito levantou uma perícia provisória 700 mil aí o julgado do juiz o juiz mandou depositar 1 milhão 300 mil acima do que o perito tinha isso é uma comparação agora acontece que quanto ficou lá como ficou dois anos depositado esse 700 mil ele rendeu os juros que ficou lá esses juros que rendeu dos 700 mil é usado para complementar o valor no caso aqui se o juiz determinasse 1 milhão o valor da analisação ele tem que ser atualizado e se sofrer uma defasagem super 90 dias ou 6 meses fica mais efetiva de provar você tem direito que esse valor seja revisto então tem direito sim esse valor pode ser revisto no próprio processo de desapropriação ou ele pode ser revisto numa ação a parte que seria a ação de perdas de danos então doutor mas deixa eu tentar passar para você não sei se eu consegui me expressar é que esses 700 mil ele gerou uma renda ele gerou um juros um valor vamos supor de 700 para 800 mas o juiz na verdade falou que o valor seria 1 milhão então o que acontece só que esses 700 mil ele gerou um valor porque ele estava depositado você vai nela mas se por exemplo o juiz determinou o valor dos 700 que estava lá na prática teria que complementar mais de 300 mil para completar 1 milhão sem usar os juros dos 700 geralmente é usado os juros do dinheiro que estava lá para poder juntar para poder fazer o complemento é que aí tem duas situações tem a situação que eles depositaram os 700 mas na sentença o juiz falou não é 1 milhão então tem uma diferença a ser depositada esse valor de 700 ele tem que ser corrigido então a ideia é o que? você receber os 700 corrigido mais os 300 entendeu? então na verdade não somaria o juro dos 700 não somaria para fazer o cumprimento na verdade eles teriam que complementar é isso mesmo porque quando eu deposito judicialmente é que nem depositar numa poupança então tem que ter a correção tanto para quem ganha ação ou se vamos dizer que eles ganhassem recolhesse de volta não é o caso mas tem que ter uma correção essa correção tem que ocorrer envolver o processo tem que ter correção esses 300 mil essa diferença deveria ser depositada entendeu? entendi então na verdade o senhor acha que na verdade eles tem que fazer o depósito independente do juro que estava lá que gerou em função daquele 700 que já tinha tem que fazer na verdade as perguntas na verdade as perguntas eu acho que na verdade seria o suficiente aquilo que eu passei para o senhor o senhor teria alguma consideração para se fazer diante da situação na verdade é assim perdemos a renda sentimos desamparados da justiça de certa forma a gente procura a justiça mas não consegue amparo a gente na verdade fizemos assim até alegações para o juiz dizendo que mexeu com a nossa dignidade porque se você tem uma renda e você perde a renda você é uma série de coisa você tem escola de filho você tem despesas dívidas que você contraiu ao longo da sua vida que você tem um planejamento de pagamento e tudo isso foi gerando um total desconforto para falar a verdade se a gente não ter assim um alto equilíbrio eu acho que vai todo mundo para a depressão porque realmente é uma coisa muito difícil embora a gente tenha assim e não caia nessa eu sei que o Estado ele está acima de todos é a regra na Constituição Federal e por que ele está acima de todos porque a coletividade deve ter privilégios em cima do particular do interesse privado a desapropriação é isso vai fazer um terminal de ônibus vai fazer alguma coisa em prol da coletividade e é muito ruim porque é uma exceção ao direito absoluto da propriedade que está acima de todos acima de tudo você vê que não dá mas não caia na depressão não porque pelo menos vocês receberam uma indenização não é o que vocês querem mas Deus é maravilhoso está certo que tudo aumentou eu sei disso com esse dinheiro talvez não compre um outro imóvel mas às vezes acerta uma coisa melhor às vezes um comércio porque não pode a vida é muito importante a vida é uma só acabou acabou então a gente não pode arrumar um motivo seja muito grave ou menos grave para a gente desistir não pode desistir vocês receberam isso tem boas teses para fazer a perda de danos tem uma chance enorme de ganhar e esse valor vai vir também vai vir e a perda de danos vocês tem aí a faca e o queijo na mão porque houve erros graves primeiro o erro a defasagem da avaliação deles mas o erro que mais me chamou atenção é a apresentação da planilha da avaliação de forma equivocada isso aí foi bom para vocês porque ruim e ruim vocês ganharam aí talvez um um perda de danos de 120 mil 150 mil reais então vai ajudar vocês no futuro financeiramente foi uma fatalidade? foi mas vai ajudar vocês sim quando eu falo de desapropriação o que a gente tem que ter em mente? se eu sou proprietário eu vou receber sem dor de cabeça se eu não sou proprietário eu tenho que fazer uso campeão faço uso campeão para receber aquele órgão ente federativo União, Estado, Município que tem uma gestão jurídica mais chata e conservadora o ideal é você pedir a verbação premonitória para não ter dor de cabeça na hora de receber porque uma coisa é, tem que pedir porque uma coisa é o dinheiro que está depositado outra coisa é a autorização para receber então não esquece de pedir a verbação promunitória acho que é uma dica de ouro que eu estou dando para vocês desapropriação normalmente a gente consegue fazer o que? ganhar tempo pedir anulidade aumentar o valor da indenização dá para discutir isso dentro do processo e fora do processo através de perdas de danos desapropriação tem vários tipos tem a direta tem a indireta tem a chamada fiscalizatória ou confiscatória tem a sancionária no caso de vocês foi a direta foi a direta hoje o que eu faria eu faria a verbação promunitória para não ter risco vocês precisam receber porque já perdeu a receita e o dinheiro vocês precisam para investir outra coisa e aí por fora eu faria uma ação de perdas de danos bem fundamentada não pode ser copia e cola para vocês receberem uma diferença da defasagem e do prejuízo porque foi apresentado uma avaliação errada equivocada que absurdo e falta de senso entendi então doutor por hora tenho que agradecer agradecer o senhor pela atenção eu creio que isso vai nos ajudar muito e aí eu vou estar passando para a secretária do senhor para se fazer um trabalho para ver para se ver uma possibilidade para se fazer um trabalho em cima do nosso processo mas aí a gente vai conversar fora fora do fora da gravação que daí eu acho que fica mais talvez a gente tenha um pouco mais de liberdade de conversar mas eu passo para a sua secretária e daí o senhor me passa depois algumas informações eu estou à disposição vocês ganharam um amigo quero o bem de vocês não estou aqui para vender nada estou aqui para ajudar quando tem direito eu falo quando não tem eu falo também não incentivo ninguém fazer a ação se não tem chance de ganhar não existe causa ganha mas existem situações que a gente aumenta a possibilidade de ganhar e a gente tem que ter então eu estou à disposição se surgir alguma dúvida manda no whatsapp o whatsapp do escritório é um só para evitar confusão para ter uma organização melhor eu estou à disposição para ajudar vocês no que precisar tá bom? tá certo doutor muito obrigado desejo para o senhor uma boa tarde uma ótima semana que Deus abençoe e a gente vai voltar a conversar tá bom? parabéns pela educação cabeça boa a vida de vocês é mais importante que qualquer coisa que qualquer dinheiro vocês são inteligentes tem energia boa Deus é tão bom que fecha um portãozinho abre um portãozão às vezes dá eu falo isso porque eu vi acontecer aqui o cliente semana passada ele comprou um imóvel irregular pagou 100 mil reais ninguém queria esse imóvel porque é irregular passou os 20 dias foi uma pessoa interessada de alugar sorridente alugou mesmo imóvel irregular ele recebe um aluguel de 5 mil então às vezes a gente não sabe às vezes a gente fica chateado mas Deus tem um plano ainda maior para nós né? entendi vai dar tudo certo se Deus quiser de coração muito obrigado e com certeza se tiver algum amigo que precisar de um bom advogado decarei o escritório de vocês agradeço tá? fica com Deus tchau tchau tudo de bom viu? tchau 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 tchau